Oi gente, tudo bom? Vamos esperar a Yasmin aqui, cadê a Tio Tadinha, cadê a Tio Tadinha, cadê a Yasmin Tio Tadinha, vamos ver se ela aparece, minha filhota, vamos ver a live como tá, hoje eu tô belíssima caralho, hoje eu tô belíssima, hoje foi o dia que eu tô assim ó, mais belíssima, impossível, sério, mais bela, impossible, e aí, tudo bom Marcel? Tô me sentindo lindo hoje gente, caralho, só tira uma foto aí, caralho, olha o braço do pai, academia voltou e voltou por tudo, não vou ser padrão agora Marcel, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos à minha live, vou começar uma PT aqui antes que a Yasmin log, tá sem som, já vou relogar aqui galera, já vou ter que relogar aqui, tá sem som, e é isso, bora lá, não tá com som, não tá com som, o que que tá acontecendo? o que que tá acontecendo aqui, calma aí, aí ó, foi, começar uma PTzinha aqui galera, de leve, a webcam, a webcam tá um pouco coisada, né, vou aumentar um pouco essa webcam aqui, hein, vou aumentar um pouco essa webcam, hein, pra vocês ver melhor, ai, pra você ver melhor a minha beleza hoje, acho que eu tô belíssima, não vou mentir, doces sonhos, quem não queria ser padrão, né mulher, quem não queria ser padrão, me fala, sou top BR, meu amor, vou ser quem é mesmo, que eu desconheço, olha, top BR, gadita, queria jogar na cara, gata, é, gata, a gata, a gata quer jogar na cara da mamacita, quem que eu bano, gente, putz, eu vou banir farames, vou banir farames, eu não, meu estilo é meu padrão de vida, é, olha, agora vou passar o perfuminho da mamacita, perfumes de padrão, perfumes de padrão, cara, eu gostei desse estilo de barba galera, cara, gostei desse estilo de barba, mesmo não sabendo meio que fazer a barba, eu acho que eu gostei, quando for eu vou, vou no salão, vou falar pro cara, vou falar pro cara fazer isso em mim, mano, mano, sobe esse soldado podre, gente, eu gostei desse estilo de barba galera, eu achei que eu não ia gostar, mano, gente, tava fazendo a barba, deixa eu mudar pra vocês a fique, né, tava fazendo a barba, fui tomar um banho, né, aí, eu, eu, eu falei, vou fazer a barba, cara, pra ver como fica esse estilo aqui, porque eu já usei isso daqui, esse tipo de barba há um tempo atrás, e aí eu tinha gostado na época, só que aí eu parei de usar, eu usava a barba até aqui, mais ou menos, eu deixava a barba aqui reta, mano, eu gostei, eu, minha bala, minha bala, minha barba é rala, galera, e aí eu não gostava tanto. Combinou comigo? Vocês gostaram, gente? Gente, ontem eu saí, gente, eu esqueci de fazer o sorteio dos apoiadores, mas eu vou fazer hoje, amanhã eu volto pra academia, eu acho que amanhã eu já volto pra academia, e aí eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de academia de novo, vou comprar os produtos de novo, é, eu parei e comecei a usar a campanhaque agora, eu acho que combinou, eu acho que combinou, mulher, eu acho que combinou, acho que eu fiquei bonitinho desse jeito, eu postei uma foto lá no Instagram, postei uma foto lá no Instagram, Instagram, eu não sou muito de ficar postando no Instagram não, galera, eu sou burra, né, porque o Instagram, o Instagram é uma forma de trabalho também, né, e eu acabo nem postando lá. Ô, gente, oi, tô bom? Tô lagado, tá lagado, amigo? Triste, meu Instagram aí, gente, ó, meu Instagram, o Instagram da gata. Quem quiser, gente, me seguir lá no Instagram, depois eu sigo vocês de volta. Vou ver se eu faço uns posts lá de sorteio. Combinado, só falta limpar a parte inferior igual lá. Essa daqui, né? É porque, amigo, eu não sei muito bem fazer barba, cara. Na verdade, eu nunca gostei de barba. Vou falar bem, bem, dá uma skin aí, gordinho. Você que faz parte dos call, dá uma skin aí, merda. Dá uma skin aí, gordinho, pelo amor de Deus. É, pra limpar aqui, né? Mas daqui eu vou ter que ir no salão, amigo, porque eu não sou muito boa. Cara, tem um projeto aqui na minha cidade de coisa de edição de vídeo. Gente, tá 300 reais um curso, mano. Meu Deus do céu. Mano, 300 reais, mano. Cara, 300 reais um curso, velho. Nunca ganhei nada em live, presentei com algo. Amigo, eu sou um apoiador, gente. Eu não faço mais parte da dos call, não. Não tenho mais dinheiro também assim, não. Oi, a tarde, tudo bom? Mulher, faz barba na navalha. É? Nunca fiz barba... Ah, só no salão mesmo. Barba na navalha, só no salão. No salão eu já fiz várias vezes. Meu Deus, Ana. Oi, a tarde, meu amor. Gente, deixa lá aqui. Deixa lá com a mamacita. Vou deixar atenção aqui, gente. Vou conversar pouco com vocês. Melhor agora. Ah, obrigado. Gente, me segue lá no IG. Segue lá no IG, gente, quem puder. Segue a mamacita lá no IG, gente. Tá aí, eu vou seguir todo mundo. Cadê a mamacita lá no mundo? Cadê a Fanny? Nossa. Que ranabe boa. Segue lá no IG, gente. Ué, bom jogo. Não ia deixar passar, né? Oxi. Gente, já ia me enxergar, mano. Ai, Ana, tá assim, Ana. Fazer o quê, né, mana? Fazer o quê, né, mana? Fazer o quê, gata? Acho que a Fanny tá off. Tá não, Valencião. Gente, que Fanny é essa? Obrigado, obrigado. Bora deixar o like. Compartilha a live aí, galera. Compartilha a live. Não esquece de compartilhar, não esquece de deixar o like, galera. É muito importante pra mim, pro meu engajamento, galera. Nossa, a Hanabe... A Hanabe tá fidadíssima já, mano. Meu Deus. Meu Deus. Seu resultado seguida, só hoje comecei a perder. Ai, foi triste. Tô louca pro agro lançar logo, velho. Obrigado, Marcel. Gente, eu vou deixar meu wig aí pra vocês seguirem lá, tá, gente? Cuidado com seus passos, visitante. A fortaleza é fria e hostil. Só recua, mano. Só recua. Mutum acha que a gente é obrigada a carregar. Ai, cara. Triste. Pior que você tem razão, Ana. Pior que você tem toda a razão, Ana. Triste, velho. É triste. Um jogo tão bom acontecer isso, né, velho? Mas, ó... Vai ter muita mudança, gente. Eu vou falar pra vocês a verdade. Vai ter muita mudança. O projeto next que vem agora, um novo projeto. Tem coisas novas vindo aí. Então, obrigado, Luiz, pelo like, Luiz. Um beijo, Luiz Sadakami. Um beijo, seu lindo. Obrigado pelo like. Obrigado, Luiz. Cala a boca, merda. O silêncio na fortaleza do desespero é tão frio. O desespero. Chora com desespero, Ana. Gente, compartilha a live aí, gente. Compartilha a live. Vamos, mocita. Não vai ver o bom trabalho, sua galinha. Gente, compartilha a live. Deixa o like. Gente, hoje tá um calor. Gente, hoje tá um calor, um calor. Meu Deus do céu. Gente, é inverno. Hoje eu tô com calor. Sério. Sério, sério, sério. Oi, monomo. Tudo bem, meu amor? O silêncio na fortaleza do desespero é tão frio, tão malto. E é uma vergonha. Destruir uma torre aqui. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, Cícero Gamer, meu amor. Como que tu tá? Gente, me segue no IG aí, galera. Me segue no Insta, gente. Gabo e G lá. Nossa, eu não saí dos 4 mil seguidores ainda no Instagram, gente. Pelo amor de Deus. Cadê os meus seguidores que vão me seguir? Também nem divulgo também, né? Não posto muita coisa lá. A saudade de dar a Sebastian, gente. Faz tempo que eu não falo com ela. Eu vou mandar um oi pra ela depois. Manda aí, aí, mona. Eu iria, caso... Ficaremos firmes. Prófido de desespero. Ai, o leve de milhões. O leve de quadrilhões de dólares da Muntum. Tô bem também, Cícero. Prófido de desespero, Cícero! Merdo! Prófido de desespero. Tô ótimo, mulher. Tô cheirosa, tô ótima, tô gostosa. Mas tá um calor, um calor, um calor. Vocês não fazem ideia do calor. Tô... Tô... Toma! A Fanny! Clima, família! A Fanny! Gente, e a Fanny? E essa Fanny, gente? E essa Fanny? Ou eu tô comendo pausa, né? É possível. Apesar que hoje em São Paulo fez calor na minha cidade, pelo menos, né? Hoje fez um calor do cacete. Olha como tá. Gente, olha como tá o dia aqui hoje. Manas, olha o dia como tá aqui hoje. A gente tá belíssimo. Tá um calor do caramba. Dá pra ter usado até a piscina hoje. Fui burra. Deve ter tomado um sol, né? Deve ter tomado um sol, né, galera? Na piscininha de milhões. Tô travando a live. Tô travando? Eu vou formatar meu PC, gente. Eu acho. Semana que vem agora eu vou formatar. Risos e lágrimas. Graças tão extravagantes. Imparável! Ficaremos firmes. Saiam! Vale tá na moita, com certeza. Felipe. Oi, bebezinha. Oi, amigo meu amor. Como você tá? Aqui tá frio. Gente, tá um calor. Eu acho que vai ter ventania de novo. No Brasil todo. Vocês sabem, né? Quanto custa um AP aí? Na minha cidade? Média? 250 mil. Por aí, amigo. Quero comprar uma casa ou uma AP na praia. Claudio, mediano, 250 mil. Claudio. Tô começando por aí. Tô começando por aí. Nessa base. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Quanto que tá um AP apartamento aqui? Deixa eu ver. APARTAMENTO. Em média, amigo. Ah, tem até 3 milhões. 1 milhão. Tem 1 milhão. Tem 1 milhão e 500. Tem 1 milhão e 500. 950 mil. 850 mil. No relógio vai ficar 200 mil, gente. Eu tô dando. 590, 580. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Lucas. Por aí, amigo. Por aí, amigo. Mas tem apartamento mais simples, tá ligado? De 200 mil, 250 mil, por aí. Apartamento que você compra na planta. Eu moro em Caraguá, amor. Eu moro em Caraguá, amor. Vou descargar. Meu povo está me chamando. É uma vergonha. Ficaremos firmes. Gente, por aí, amigo. Esse preço, tipo, de 200 a... Ah, sei lá, mano. Não tem muito de imóveis aqui. Eu queria tanto ser corretor de imóveis aqui da minha cidade, gente. Eu queria tanto, velho. Teve uma época que eu queria muito ser corretor de imóveis, gente. Ganha muito bem, gente. Cara, quando chega dezembro... Dezembro... Dez... Por Hidberg. É que de base, mano. Passei uma virada de ano aí. É uma cidade maravilhosa. Féria, Edvaldo. Você gosta? Cara... Ai... Gente... Pegar papel gênico de novo. Fica em manhã, tá suando. Eu... Não gosto muito, não. O Edvaldo. Hoje em dia, sim, mano. Antigamente, eu gostava muito da minha cidade. Hoje em dia, eu não gosto tanto. Eu já gostei mais da cidade de si. Porque ficou muito perigosa, sabe, Edvaldo? A cidade ficou muito perigosa, sabe? A cidade é muito perigosa, mano. Não sei... Não sei como é morar. A cara morar é chato. Ficaremos firmes. Ficaremos firmes. Aí é osso, hein? Porém, passei 15 dias. Gostou, amigo? Que praia você conheceu? Da onde vocês são, galera? Da onde vocês são? Vocês moram aonde? Eu não gosto de... Gente, como é que o povo tá pegando o Fanny? O que aconteceu? Ela levou o buff? Gente, a Fanny levou o buff? Eu não tô sabendo, galera. Tá. Peraí, gente. Deixa eu pegar... Deixa eu aproveitar que eu morri. Deixa eu pegar aqui o meu lincinho. Perdeu o quê? Do quê? Entendi. A live caiu? Não, caiu, gente. Ela tá jogando ranked pra subir o ranked quando mostra só a PT de ranked e não clássicas. Já tá valendo isso? O silêncio na fortaleza do desespero é tão frio, tão alto. Temam! Pelos que caíram! Profe do desespero! Profe do desespero! Profe do desespero! Ai, estão sendo avançado. Eu acho que estão se preparando. Há memórias que nem mesmo tempo é capaz de apagar. um dia a fortaleza do desespero será tomada pela luz eu preciso cuidar do meu cara meu deus nós fizemos um badalaço saímos de são paulo capitais foram descendo cheguei no final era o batuba lá é tudo lá é milhões não vou mentir o batuba é gostoso amigo batuba é gostoso e o batuba é bom e aí e aí e aí o O cara morreu de novo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, tomou um backdoor, jogou muito o cara ali, tomou um backdoor velho, peguei bronze, aham, senta lá monton. Senta lá monton, senta lá, obrigado pelo gac Gil, gente, segue a Gil aí gente, gente, tô corizando muito velho, cadê o dano da bexana, não sei o que aconteceu com ela mulher, de verdade, não sei o que tá acontecendo com a bexana não velho, os cara fez. É estranho né, parece que ela tá sem dano, sei lá, parece que ela tá sem dano. O Randa pegou a rana e veio de chat. Gil execution, sai. Han dola sur saati. A Mafia não faz nada contra ele Moleque com hate 53% tá falando merda Que randola do carai Nossa gente eu odeio Coriza mano É o zoom da backdoor mano Eu sabia que ele ia fazer isso também Nossa faz tempo que eu não jogo de Sasuke mano Faz tempo que eu não jogo de Sasuke né E aí como que você tá Gil Eu não alivio a dor Eu a controlo Somente a noite e o amor são eternos Vou dizer O céu noturno encanta a todos E aí vocês neleia A cai tá na área Por favor escolha um herói Eu tenho esperado por tanto tempo O inimigo está escolhendo O cavaleirismo tá morto E eu vou revivê-lo Ai vem de debócio mulher Tá parecendo eu com Coriza Vivo com papel no nariz Ai mulher uó Três mil novecento Três mil quinhentos e noventa e cinco E ele tem mil e pouco APT Você tem bom gosto Nossa equipe está escolhendo Ai é muito ruim velho Corizar velho Tomar no rabo Eu tô com calor Parece que eu tô comendo pausa Ocarícia Obrigado Alexandre Pelo like Obrigado Ale Até que eu tenho poucas PTs de mago Gente Três mil quinhentos e noventa e cinco Eu tenho poucas PTs de mago Galera Ganhei oito estrela por hoje Chega sem perder Boa O homem tem andropausa gata Não é menopausa não Mas quem disse que eu sou homem E quem disse que eu sou homem Mas quem disse que eu sou homem Aqui onde eu moro Tá pegas de frio Aqui também tava Mas hoje fiz um calor Mulher Mas o calor Parecia verão Ó quantos graus tava hoje Mulher Tava quase trinta graus Hoje Você tem uma noção Obrigado Ro Meu amor Obrigado Roberta Meu Deus carícia Eu acho que Eu tô achando que Que eu tô corizando Que eu tô corizando não Eu acho que eu tô com calor Porque eu acabei de tomar café Eu acho Preciso tomar algo gelado Vai trocar wi-fi daqui a 50 horas 52 horas Sério? Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos Acabe com ele Toque compartilhadora Esse skin da quebra é muito linda né gente Meu Deus do céu cara Obrigado Rei dos Banos pelo like Onde já foi o compartilhamento Mantenha o ritmo Rápida Rápida E mais rápida Primeiro abate Um golpe Um abate Velocidade Precisão E força Ah se eu consigo lá se batendo Ser ou não ser Aqui o dia todo 10 graus Passada séria Rápida E mais rápida Tá quente demais Não tá Dá pra ter Até na piscina Hoje Tá calor demais Ser ou não ser Ser ou não ser Aguiado Eliminado O inimigo abateu Um golpe, um abate Sem condição, na terra gaúcha o banho deveria ser opcional Mulher, mas aí, Carícia, aí depende muito Porque se você não tiver, partiu fazer Ai, que delícia Se aí você não tiver suja, mulher Você pode tomar banho uma vez por semana, Carícia Agora vai ser opcional seu, mulher Rápido, e mais rápido Ser ou não ser Rápido, e mais rápido Velocidade, precisão e força Fiz o cinturão Sem condição, mulher Mas tem gente que toma 4, 5 banhos por dia, gata Mesmo que tá no frio, Carícia Mantenha o ritmo Ser ou não ser Rápido, e mais rápido Um golpe, um abate Velocidade, precisão e força Toma filhotes de... 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 de filhotes de merda Meu Deus, confronto sem fim é melhor nela Gosto de caçadora, amor Caçadora é trilhões nela também Velocidade, precisão e força Caçadora também é trilhões nela, Brian Eu gosto de caçadora nela A gente pode gastar água A gente pode gastar água à vontade O que fode o planeta é o agronegócio Travadinho só pra você, olha Todas travadinhas Um golpe, um abate Um golpe, um abate Um golpe, um abate Mantenha o ritmo Velocidade, precisão e força Rápida e mais rápida A gente pode gastar água Matei ainda Matei ainda, mano Eu sou muito boa Respeita Sou bem ADC desde o beta Ainda matei ainda a galinha Pintadinha Vem filhotes Vem filhotes Vem filhotes Vem filhotes Lutar contra mamacita Tá achando que a mamãe é fraca Pera aí Pera aí, Zeguz. o meu Deus do céu já arrasou o parabéns é isso aí mantenha o ritmo velocidade precisão e força ou não ser cara esse copo está muito roubado o meu Deus que copos é muito roubado vai até de Atena eu tô cara meu Deus tô de Atena o negócio não vai mano ai começou essa palhaçada de novo ver se o look tá travando rapida e mais rápida um golpe um abate o moleque tá me focando esse lixo o moleque lixo do caramba tá me focando meu Deus mano meu Deus cara pra que você foi pra cima não mantenha o ritmo um golpe um abate nossa torre foi destruída rápida e mais rápida velocidade precisão e força e aí 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 há e aí e aí Mantenha o ritmo. Mantenha o ritmo. Não sei se eu faço isso, eu só faço confronto. Vou fazer isso aqui e depois eu faço o imortal. Nem sei se está certo em saber isso aqui. Um jogo de care. Para que ir para cima? Para que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um zogo, um negra, um zogo Um zogo, um zogo, um zogo Um zogo, um zogo, um zogo Um zogo, um zogo Um zogo, um zogo, um zogo Um zogo, um zogo, um zogo Mantenha o ritmo Velocidade, precisão e força Vai, caralho, cadê os caras? Meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus Nossa, obrigado, Marcos Tadeu Obrigado, Marcos Pelas estrelinhas Quando for assim, digita, Marcos Pra mim ver a sua mensagenzinha Tá difícil, hein Lógico que é difícil, né Então aqui no Facefront Tá difícil mesmo, né Ai, nem vou xingar, mano Deixa Os caras virou, vou fazer um monte de isca Burro, mano Um golpe, um abate Oxi Rápida e mais rápida Velocidade, precisão e força Ser Ou não ser Um golpe, um abate Mantenha o ritmo Velocidade, precisão e força Tem um novo jogo, amigo Fantasy, não sei o que lá Tem um novo jogo, amigo Fantasy, não sei o que Novo, que é um RPG Rápida e mais rápida Rápida e mais rápida Mantenha o ritmo Um golpe, um abate Mantenha o ritmo Mantenha o ritmo Rápida e mais rápida Um golpe, um abate Um golpe, um abate Rápida e mais rápida Desce eu tenho bastante raiva, gente Que força! Ser ou não ser? Mantenha o ritmo. Velocidade, precisão e força! O ruim desses novos caras que entraram na América é que eles não sabem finalizar a PT, mano. Cara, esse cilhão tá fortíssimo, mano. E ele não faz merda nenhuma. Um golpe, um abate. Ser ou não ser? Esse tanque tá aí no solo, velho. Rápida e mais rápida. Mantenha o ritmo. Velocidade, precisão e força! Um golpe, um abate. Tô... Tô, Marques. Deixa eu compartilhar a live aí. Tô e? Tô. Mantenha o ritmo 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 Eu sou mais que uma arma. Que preguiça. Eu não alivio a dor. Eu a controlo. Onde está meu alvo? Para mim, diversão é tudo o que importa. Nossa, gente. A coisa tão... A Beatriz está tão forte assim para banir ela, gente. A Beatriz está tão forte assim, gente, para banirem ela. O Sisborg, com certeza. É, tem mil PT. Não consegue ver o meu valor? Pois deveria. Eu vou de Lunox. Acho que eu vou de Lunox. Deixa eu chamar... Acho que eu vou de Lunox, gente. Amor e esperança são as duas melhores invenções. O cavalheirismo está morto. E eu vou reviver. Quem, Carlos? Tu não disse que não sabia. Lunox podrona. O amor é o maior tesouro que existe. Eu sei, gente. Mas eu não vou ganhar com ela, gente. Olha o WinHate meu com ela, gente. Essa é a minha vergonha, entendeu? WinHate, velho. WinHate com o dela é muito podre. Vamos lá. Partiu fazer uns drifts. A filha da eternidade te conduzirá para os céus. Que skin, gente? Qual skin vocês querem? Sério? Que skin vocês querem, gente? Qual? Qual skin vocês querem? Sai daí, vagabunda ordinária. Qual skin, gente? Zodíaco? A Zodíaco não tem muito dano, não. Ou essa ou essa aqui. Acho que eu vou dessa aqui. A Butterfly não tem muito dano também. Não gosto muito da Butterfly, não. Mas, ok, né? Vou pegar um energético, gente. Nossa, eu tô morrendo de sono. 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 Eu vou pegar um energético. Boa tarde! Boa tarde, boneca! Vou tomar um bom head, porque eu tô morrendo de sono. Essa skin é muito feia, cara! Essa skin é muito feia, mulher! Meu Deus, como vocês gostam dessa skin aqui? Gente, parece a Tidinha nessa skin! Ela parece a Tidinha! O equilíbrio é a única verdade que existe. Boa! A Lunox correndo para esse... Parece a Tidinha, mulher! Essa skin, olha isso de costas! Parece a Tidinha, mulher! Não parece a Tidinha, Marcos? Olha, olha de costas! Não parece a Tidinha, olha isso aqui! Olha, parece a Tidinha, olha! Gente, parece a Tidinha! Gente, parece a Tidinha! Foi esperando a Tidinha, será? Gente, é uma Tidinha! Acho tudo! Que isso? Olha o lag! Caraca, eu não cliquei, gente! Realmente, eu não cliquei, mano! Eu não cliquei! Eu não gosto de jogar de nó por causa disso, mano! Eu não gosto de jogar de nó por causa disso, mano! Eu não gosto de jogar de nó por causa disso, mano! Sempre tem um tanque que me ajuda, velho! Isso é realmente apenas um sonho! Não é no c... O cara perdendo a Nipo Lane pra alguma coisa, velho! Tomar no rabo! Não se pode ter ordem sem caos! Pra que que ela lutou? Pra que que ela lutou? Gente, pra que que ela lutou? Eu não gosto de jogar de nó por causa, galera! Gente, olha esse lag, mano! Olha esse jogo! Que nojo! Eu não gosto de jogar de nó por causa disso! Eu não sei jogar bem com ela! Eu não sei jogar bem com ela! Acho que te conheço... De algum dos meus sonhos... Um aliado abasteu a tartaruga! Um moleque formando a Nipo Lane... 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 lá... Não se pode ter ordem sem caos! Um происходитasmus... É o combo de trilhões! E acabo esquecendo o que não era. Gosto? Vamos jogar sério, vai! Vamos jogar sério! Eu dei visão ainda, mano! Angela! Eu estou disposta a me sacrificar por este mundo que tanto amo! Vamos jogar sério! Vamos jogar sério! Ah, eu fiz errado! Vamos jogar precoce! Vou fazer mais esse combo não, mulher! O gabo marrom se encaixa bem, sabia? Vamos jogar precoce! 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 Mano, ela não untou em ninguém, mano. Mano, ela não untou em ninguém, véi. Olha o X-Borg. Olha o X-Borg com a vida cheia, gente. Olha o X-Borg. Jesus, mano. X-Borg de vida cheia, Farmano. Levanta. Levanta pra quê? Levanta pra quê, amigo? O que você quer ver aqui? Vai pagar o quê? Pra me levantar. Gente, não esquece do like. O equilíbrio é a única verdade que existe. O equilíbrio é a única verdade que existe. Sonho! Não se pode ter ordem sem calço. Quem sabe se isso é realmente apenas um sonho. Meu Deus! 5K de dano. Vai fazer o quê com o D-Long? O D-Long? Não é? Vocês não querem que eu jogasse com o Lunox? Eu falo pra vocês que não tem que jogar de Lunox. Vocês querem Lunox, mulher? Eu falo pra vocês que não tem que jogar de Lunox. Vocês são teimosos. Quer que eu jogue? Que desgraçada, mano. Olha isso, mano. Tá me tirando 5K, velho. Ela tá me tirando 5K, mano. Olha o Dett, olha o Dett, mano. Olha o Dett, você achando, mano? Olha o Dett. O Dett é a única verdade que existe. O Dett é a única verdade que existe. O Dett é a única verdade que existe. Mano, é tão simples. É só alguém cancelar o Dett, velho. Por que a violência nunca acaba? Acho que te conheço de algum dos meus sonhos. O Dett é a única verdade que existe. 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 É, isso aí, ó. É, Marcos. Eu não sei jogar bem mesmo com ela. Eu já falei várias vezes pra vocês. Nem ligo do que vocês estão falando aí. Eu já falei pra vocês que eu não sei jogar de Lunox. Eu só vim mesmo pra fazer graça Pra vocês Vamos lá na base Meu Deus, o que foi isso? O Leozinho, parabéns, amigo Eita, top BR, cabura, velho Aí mandou bem, hein, velho Aí tu mandou muito, né, velho Aí tu é pro play, né Oi, Messias Tudo bem, Messias Isso é realmente apenas um sonho O equilíbrio é a única verdade que existe Esperei por tanto tempo E acabei esquecendo quem eu era O equilíbrio é a única verdade que existe Você falou que só mais um Agora é mais três Decide-se, né, mulher Obrigado, Rodrigo Ai, olha quem é E aí, vaquinha Mulher Não vai jogar mais devoada não, mulher Inimigo sanguinário Variado ou eliminado Porque a violência nunca acaba Que saca se essa realidade Apenas um sonho 25 Lunox tá sendo farmada Rolando no chão de rir Rodrigo, você não tá jogando mais lá, mulher Mulher Mulher, tô lá de vez em quando, mulher Tô numa fac lá Tem um monte de macho na fac, amiga Quer entrar, não? Mulher, ela deveria passar pro meu nome Aquele apartamento, viu, gatinha Será que quase não entra lá, vagabunda? Ordinária Mulher Agora Cuidado Que thế Não, 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 não. Man, de novo man, todo mundo aqui Se tem macho eu vou, mulher tá lotado, mulher tá lotado assim, ó A faca só tem macho, só tem eu e a Manu de mulher Mulher tem muito macho lá, senhora Eu tô lá com o meu boy, amiga Então, amiga, ah, eu não sei, eu conversei com a Manu pra gente ir pro complexo Eu falei pra Manu pra gente ir pro complexo Rio de Janeiro, amiga Amiga, tenta falar com a prefeitura pra me dar um negócio Já chama o que, Marco? Já deu O Marco já deu Chama pra que, Marco já deu Minha Lunox é de reais? É merda, Q Você parou? Você se parou? Você tá em qual, amiga? Lá pelas nove eu vou entrar, se a pessoa estiver lá Mulher, a gente é muito famosa lá no Revoada, eu e você, mulher Mulher, eu tenho quase 100 seguidores lá, mulher Passada, você também A gente é muito famosinha ali, mulher Os boas ficam loucas, gente E tão gostosa que a gente é, você é louca Esperei por tanto tempo e acabei esquecendo quem eu era Estou disposta a me sacrificar por este mundo que tanto amo O equilíbrio é a única verdade que existe Sonho, Dayu Porque a violência nunca acaba Acho que eu te conheço, já ouvi um dos meus sonhos Mulher, você é muito famosa lá, depois que eu fui ver Rapaz, você é idiota, eu sou muito idiota, velho Ai, Jesus, odeio ir contra Ir contra o quê? Estão, Lorde Estão, Lorde Meu Deus Não se pode ter ordem sem caos A Joy Toy É, Joy Toy Oh Então eu vou te mandar mensagem às 21, tá? Não se pode ter ordem sem caos Esperei por tanto tempo e acabei esquecendo quem eu era O equilíbrio Se não sabe O equilíbrio Já é tudo Um por aí Be least Cosa Estada Exatamente Eu Do Hoje Could However Que Não auch Ou Eu acho que te conheço De algum dos meus sonhos Gigi pelo mid Vem, Gigi pelo mid Demônios Capetas Estou disposta a me sacrificar Por este mundo que tanto amo Está passando Toma, queridinha Ajoitoi Achei fácil Retornar o épico medo Peguei o ouro Porque eu sou boa Mãe Odete, você não era maior? O que aconteceu com a Odete? Dá chate aí, queridinha Dá chate aí, meu amor Dá chate da mamacita Pratinha de merda Dá chate da mamacita aí, feia Mas está na gelada de centavos Meu Deus, tadinha da gata Gente, essa é a Jogadinho Nox, gata Meu Deus do céu Vocês não compreendem a mamacita? Vocês nunca me compreendem, né? Vocês nunca me compreendem, né? Engraçado isso Quando é vocês, está tudo bem Quando é vocês, está tudo bem Entendeu? Suas vacas Ordinárias Cadelas Sem vergonhas Ordinárias Cadelinhas Vadias Sem vergonhas Piranhas Oh, decanto Pelas lamachúrias Lamanaias A terceira da Vai ter lá Vai ter lá Vai ter lá Vai, eu estou treinando Laís Eu vou fazer RP com a Rodrigo Eu não alivio a dor Eu a controlo Eu não alivio a dor Caralho Eu a controlo Medo Esse é o preço da fama Por ser famosa Aonde? Eu queria ter essa fama Que você acha que eu tenho Eu queria Todo mundo concorda, Mark É, Sabrina É, Sabrina É, Sabrina É, Sabrina É, Babado É, Confusão Sabrina, ó Ai, Sabrina Ai, Sabri Sua vaca Ai, gente Até hoje, né? Até hoje A Kadir está grávida E ainda não fez O cosplay dela Né, gente? Até hoje A Kadir está grávida E ainda não fez O cosplay dela Agora, Leozinho Até agora Põe o seu afronte Eu sou mais Que uma arma Toma, querida Aí, ó Toma, sua puta Toma, sua puta Toma, sua vaca Toma, lixona Toma aí Toma aí, ó Toma aí Até a Britney Gente O tempo não espera Por nenhum homem Escolha a mulher Viver É enganar a morte Ai, gente Eu vou ter que usar Esse cajado aqui Vou ter que usar Esse cajado aqui No cu dessa Kagura 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 está fraca Kagura está fraca Kagura está fraca, mano Não sei se Kagura Seria uma boa Aqui nessa PT não, mano Nossa, esse negócio Que tem um cheiro forte Esse... Esse... Gente, esse negócio Aqui tem dois metros, gente Gente, esse pau aqui Tem dois metros, gente Esse cajado Vem aqui Vira aqui Vira aqui Vira aqui que eu coloco Vem aqui que eu coloco No seu cu Sua puta Ordinária Cadela Sem vergonha O abismo De volta As pétalas se desdobram O perfume exala E aqui Eu finalmente me levanto E floresço O perfume exala A minha Sheila A Sheila O meu T22 Esse daqui tem Dois metros Cabe certinho Dentro todinho Isso daqui Dentro do Alessandro Com certeza O pedido Kagura Gente, está confedou Esse negócio aqui Eu vou passar um perfuminho Calma aí Olá, meu amigo Deixa eu passar um perfume Nossa equipe está escolhendo Quem está falando comigo? Que está, mulher Jurou Então vai contar Para mim o OnlyFans Lá, o Marcos Contrata meu OnlyFans Lá, Marcos Contrata meu OnlyFans Lá Vai lá para você ver Gaboy Gaboy Anderline22 Lá no OnlyFans Vai lá Vai lá para você ver Gato Está 60 reais Para você Coisar Para você ver A minha Sheila Está ouvindo? Vai lá para você ver O meu OnlyFans Está mais caro Que o da Que o da Da Mirella Toda de sorte Estava dormindo Preguiçosa Preguiçosa Isso Foi para o México Pegar top Bem-vindos Ao Mobile Legends Os inimigos Estão no campo de batalha Em 5 segundos Acabe com ele Trofas a caminho Estão no campo de batalha Você acha que o Rayabusa Vai gostar do meu novo visual? Guarda-chuvas Não são apenas Paradias chuvosas Acredite ou não, as lendas podem ser reais As lendas dizem que pode chover quando o Kim Long ruge Isso é o que todo mestre e o Miojde deu É bom porqueria de cagura, aham Tomara né, Weller, Diogo Chegou a Yasmin para carregar o Gaboi para os defeats, amo Vai lá contratar lá, Marcos, o meu Onifons, mulher Engarra pelas estrelas, viu Marcos Quem tiver aí, gente, estrelinhas são uma cita É, eu não sei porquê, mas sinto que a Hanabi não gosta muito de mim O Fon joga bem, gente, é o Fon Você já ouviu falar das fábulas de Kim Long? Qualquer um nas terras do rio Kaja sabe quem é Kim Long Ai, morri Qualquer um nas terras do rio Kaja sabe quem é Kim Long Boa, deixaram o ouro tudo para a Bia Estão vendo minha live, Moris, calma aí Estão vendo minha live, galera Estão vendo a live, mano Deixa eu colocar a minha coisa aqui Mas já está de nada, né Não vai já está de nada, né Eu realmente gosto quando minhas mangas ondulam como um mar suave As lendas dizem que pode chover quando o Kim Long ruge Vamos de bocha novamente Ah, é triste Boa tarde, Leruna Eu errei tudo Meu Deus, eu sou muito boa Jesus, eu sou muito boa Hum, curioso sobre o meu chifre Hum, curioso sobre o meu chifre Hum, que foda, mano Exos é complicado jogar contra estes, mano Complicado jogar contra estes Lindinha Eu não gosto da voz dela Eu acho a voz dela insuportável, Luiz Meu Deus Acho a voz dela insuportável, Luiz Da lindinha Nossa Deixou Bia Whoop O inimigo desapareceu Purificar Ei Você já ouviu falar das fábulas de Kim Long? Minha fome Meu Deus Ah, ah, o outro ali está afidado já A Beatriz, mano Isso é o que todo mestre Yomi-Oji deveria aprender Curioso sobre o meu chifre Sei lá, mulher, se ela falar isso Você acha que o Hayabusa vai gostar do meu novo visual? Purificar Hora de procurar um novo Shikigami Seu time destruiu uma foto Pter, vai ser tensa Eu realmente gosto quando minhas mangas ondulam como um mar suave O inimigo abateu a capa Qualquer um nas terras do Ryukai Obrigado, Elisângela, meu amor A boneca Sambô A boneca Sambô Embaixo da torre Ainda saiu vivo ainda, mano Boa noite Tudo bem, Elisângela Oi, Jair Tudo bem, Jair A boneca Sambô Embaixo da torre Ainda saiu vivo ainda Meu Deus do céu, mano Ainda não consigo acreditar Como consegui esses poderes ancestrais Olha o dano disso Pra que deixar isso, mano Pra que deixar isso open, mano Meu Deus Sabem nem banir Eita, o lag O lag, meu Paulo E o lag Que isso Tem de nada É babado, Luiz Tô vendo Tem não Começou com o livro Começou com o livro Natan Também tá dando Um dano pra caramba Ai, tá Abufado, né, amigo? Vamos Cala a boca E joga, filha da puta Ninguém pediu Ninguém pediu Tá na sua boca Fedida E joga Guarda-chuvas Não são apenas Paradias chuvosos Reúna-os Alguns chamam só de dragão? Não Eu não acho que são iguais Ouço Kim Long Me chamando Acredite ou não As lendas Podem ser reais A gata feia Falando que vai me reportar Como se estivesse jogando bem Né, gatinha? Como se você estivesse Jogando bem, né? Ridícula Sua feia Sai daí Sua feia Retardada Mental Vai aprender a jogar, mulher Épico Mítico V do caralho Arrombada Sua puta Ordinária Sou igual você Que fica 24 horas Nesse jogo Não Sua puta Vadia Vai, reporta aí Sua puta Vagabunda Do cacete Reporta Vadia Retardada Do caralho Como se estivesse Jogando bem, né? 1 barra 4 Bicha Te manca Bicha Te manca Sua feia Já tá 1 barra 4 Quer vir dar show Com a minha cara? 1 barra 4? Chegar na minha live Vai levar logo um ban Sua puta Ridícula Vem de show Vou te reportar, mano Além de feia Joga mal Além de feia Joga mal Vai tomar no seu cu? Vai tomar no seu cu? Gay feia Ridícula Do caralho Inventa 1 barra 4 Quer vir dar show Com a minha cara, mulher Olha isso 1 barra 4 Bicha Só tá 1 barra 4 Gay Acorda Acorda pra sua vida Filha da puta Arrombada do caralho Acorda Pra sua vida Quer ser tóxica, caralho Menchache do cacete É um demônio seguidor aí Que diz que é seguidor Esse demônio O bicha tá 1 barra 4 Que é da close, mano 1 barra 4 Ah, sai fora, gay Sai fora, gay Fedida Sai daqui, fedida Vai tomar um banho Quer um pouquinho de perfume, gás? Deixa eu empresto o meu aqui, ó Feia, fedida do caralho Perde aí, querida Perde aí, sua filha da puta Arrombada Vagabunda do caralho Mereceu perder 1 barra 4 Menchate, gata 1 barra 4 Quer vir dar chat? Vai tomando seu cu Abaixa da erva Mamão Cavalo Pra ver se você Se você sustenta Ô, Iag Véia feia do caralho E aparecendo na minha live É ban Pegou prata, feia Que cê tá falando, Iag? 1 barra 4 O que cê tá falando? 1 barra 4, mulher Deixa eu ver seu elo aqui, gata Deixa eu ver seu elo 1 barra 4 Que dá chat, gente Até que ela tem um hate bom, ó, gatinha Não pode se reclamar, não Ela tem um hate bom, até Mas 1 barra 4 Quer vir dar chat, Iag? Vai lá reportar lá, meu amor Vou esperar, tá? O seu ban de 7 dias Faz isso por mim, gatinha Não tô jogando muito ML mesmo? Vai, entra aí Depois fala que a gente é tóxico O moleque vem dar chat pra mim Retardado mental do dela Vem dar chat E a gata quer dar close ainda Vai tomar no seu cu? Vai dar o cu, gay, vai? Me erra? Me erra, vai? Quem é humilhado, é relevante Na terra do amanhecer? A gata 1 barra 4 E me dá no chat Por que cê não vai dar o seu cu, bicha? Por que cê não vai tomar no meio do seu cu? Hein? Vou logo no meio do seu cu Depois não quer que a gente esteja tóxica, né? Depois reclama da comunidade Menchate do caramba Vem dar chat de mim Vai tomar no meio do seu rabo, gay? Vai tomar no seu cu? Tiver jogado bem Poderia dar chat Não jogou merda nenhuma E quer vir dar chat? Ah, te manca, né, Iag? Te manca? Te manca? Te manca? Vai tomar no meio do seu cu? Vem dar chat de mim não Vai tomar no seu cu também? Vai se fuder, vai Ai, cala a boca, feia Cala a boca Cala a boca, feia Cala a boca, feia Vem dar chat ainda, feia Ó, feia Ó, feia Dando chat Vai tomar no seu cu, feia Vai tomar no seu cu, gay? Hoje não vou dar like Porque não tem vídeo gordinho Vai se fuder A gata vem dar chat dos outros, mulher A gata vem dar chat Porque perdeu Amada, acorda É um jogo, linda Você vive disso aqui? Eu vivo Ganho dinheiro Você faz o quê? Joga esse stress E dá chat, amiga Ah, vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu Vai tomar no meio do seu cu Reporta lá Reporta lá, feia Vai lá, quer que ajuda? Eu tenho um contato da moderação aqui Quer que eu ajudo? Filha da puta Vai dar chat no seu cu Você e seu du As duas feias Vai tomar no meio do seu cu Essa é a realidade Vai tomar no meio do seu cu Filha da puta Vai tomar no meio do seu cu Vai se fuder E a gui louca, moleque E a gui louca Pois deveria Viver É enganar a morte Vai tomar no rabo Se eu tivesse feito alguma coisa Para essa gui feia Estaria certa Ah, vai tomar no meio do seu cu Você e seu du Vai tomar no meio do seu rabo Vai Sai fora Eu estava quieto Vocês dizem que eu estava quieta, né? Eu estava quieta na minha Fazendo a minha live Jogando de boa A gata vem me dar chat Ah, gatinha Porque você não vai tomar no seu rabo Vai chupar um 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 pênis Que você Está precisando, linda Vai Vai chupar um pênis Que você está precisando Salvar um pênis Salvar o ar dessa live Para dar bom dia No grupo A família Eu vou colocar Como estrela Ah, não Marco Estava de boa aqui na live Nem dei reje no menino Não fiz nada com o menino O moleque Vem dar chat em mim Vai Vai tomar no seu rabo Calma, amiga Calma 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 minha chota Calma minha buceta A pressão da senhora vai cair Já caiu Já, mulher Gente Vocês estavam assistindo Vocês viram Eu não dei chat em ninguém Normalmente eu que dou chat Eu não dei chat em ninguém Ai, amém, farão Miss nervosa Ficou nervosa E quer vir de show, mulher? Ah, vai tomar no seu cu Já falei Vai tomar no seu cu O surto Não, Anderson Não é surto, cara Não fiz nada para a Yaga A Yaga é louca Surtada Vai tomar seus remédios, sua louca Você conhece ela? Seus calmantes Diz que é minha seguidora Esse demônio Ai, meu pai Nunca me deu uma estrela Nunca me deu um apoiador Ah, sai fora, gay feia Ah, vai tomar no seu cu Vou fazer o acreditado lá, gatinha A senhora está com falta disso aqui, ó No seu cu Isso aqui, ó Está vendo? Tamanho É isso aqui tudo no seu cu Porque a senhora tem um buraco negro Dentro desse cumprido Amor É o que a senhora merece, entendeu? É isso aqui tudo no seu cu, ó Que a senhora é mais larga Que o túnel da Rebouças, entendeu? Vadia do caralho E vai lá me reportar, querida Vai lá Vadia No máximo que eu vou receber É sete dias E eu tenho trilhões de contas puta Com um monte de esquina Com uma vagabunda ordinária Eu tenho um monte de contas, amor Um monte de contas, querida Vai, eu vou levar ban de sete dias E aí, amor? E aí, vai adiantar de porra nenhuma? Eu tenho várias e outras contas, querida Vai, reporta aí Eu pego uma conta com 600 skins Que eu sou abuso Ou eu compro outra, entendeu? Entendeu, vagabunda? Entendeu? Desgramada Posso não ser um homem culto Mas conheço os meus ofícios Ah, eu toda Mulher louca Vem dar chate, mano Tô de boa Nem chate nela eu dei Ah, vai tomar no cu Clipa esse surto Se eu tivesse dado chate Até eu falaria Mano, tá certíssima, cara A gata tá certíssima Agora, nem chate eu dei pra gata A gata vem dar de show Com a minha cara, mulher Ah, não, mulher Ah, não Não vem, não É mais largo que o túnel da Rebouças Caique, Timon Apesar que tem um túnel aqui maior Que deve ser o dela, né Que aqui na minha cidade tem o maior túnel aqui da América Latina Deve ser o dela Safada Ai, mulher Ô, Anderson Pelo amor de Deus, gata Gente, pelo amor de Deus Se eu tivesse dado no chat Eu até falaria Velha Não, velha Você tá certa, gatinha De dar chat e tal É babado mesmo Mas eu não falei nada, gente Eu fiquei quieta Fiquei jogando de boa O time de lá jogou bem Cadê o donete da gatinha? Cadê a Vinicius? Donete? Vou até me hidratar aqui Com o meu evicto Os perfumes de hétero Já vou acabar com tudo O perfume da live Ah, vá, mulher Ó, tem 143 pessoas aí vendo, amiga Sabe que eu não tô errada Entendeu? Não deixaste ninguém Fiquei quietinha Fiquei caladinha, mulher Eu fiquei quietinha Não falei nada Entendeu? Porque eu sabia que tinha seguidores Meu ali Porque eu acho que a minha seguidora Deve ser hater Na verdade, né? Deve ser hater Com certeza é hater Uma fera ou um homem? Mas não, gente Eu fiquei quietinha Eu fiquei quietinha Eu falei, não Vou dar a chat não Porque, né? É seguidor e tal Eu não vou dar reje nela Vou ficar Eita porra Vou ficar quieta Ai, meu Deus do céu Vinicius Imagina o oco Dar a cabeça Se for igual o cu Ai, Ronyel Como você é podre, mulher Mas, gente Brincadeiras apartes agora Mano Eu juro pra vocês Eu não fiz nada, mano Volta lá e vem pra vocês verem A h também me dá chate Ainda me deu privado Só não bater, mulher Que bater, mulher Não tô de bater em ninguém, não Tô louca Bater Bater em águia o quê, mulher? Gente, o fecho foi o seguinte Eu tava jogando Eu tava jogando Aí a gata tava trio Sei lá Eu acho que o Anderson tava também Não sei Aí a gata veio da chat Falando que vai me reportar no chat Como se eu ligasse pra isso, né? Como se eu fosse ligar pra isso, né? Mulher, eu tenho tanta conta aqui, mulher Pra me jogar Você não faz ideia Tenho tanta conta aqui pra me jogar, mulher Você não faz ideia Mulher, olha Mulher, olha De close aqui Deixa ela digitar, mulher Deixa ela digitar aí Enquanto isso eu tô jogando Tá A Barbie Girl tá no chat Não, deixa ela aí Ela tá engajando minha live Deixa ela aí, à vontade Depois quer falar de toxicidade Meio chat de merda Mulher, você acha que eu tô ligando pra você, mulher? Quem é você? Uma própria coitada, mulher Mulher, eu tô nem ligando pra você, mulher Se ela não der ninguém pra mim também Quem é você, mulher? Uma randola, uma ML Corajosa Ninguém te conhece, mulher Ninguém te conhece, mulher Ninguém te conhece aqui, gata Pode vazar Ninguém te conhece aqui Nem na comunidade Entendido Ok Quem é você, mulher Quem é você que ninguém conhece? Quem é você que ninguém conhece? Quem é você que ninguém conhece, mulher? Quem é você? Ninguém te conhece na comunidade, mulher Quem é você? Não te conheço, na verdade, mulher Quem é você mesmo? Quem é você? Mereço Gata, quem começou a dar chat foi quem? Foi eu? Volta lá e vem pra você ver Quem que deu chat? Volta lá e vem pra você ver quem deu chat Quem é tu, mulher? Quem é tu? Não, quer saber quem é você Na comunidade Quem é você? Não, de verdade Quem é você, mulher? Ei, mulher Quem é você mesmo? Nunca vi seu nome Nem conheço Nunca vi Nem na comunidade Ô, mulher Timonky Não conheço, mulher Tá na seca? Vai continuar Que você é feia Ai, meu Deus Eu mereço mesmo, viu? Eu mereço As gata tiltada com o jogo Mulher, não tô precisando nem atenção no jogo Ah, é a água, mulher? Ai, esse termo é tão uó O Marcos Chamar alguém de pão com ovo, Marcos Não gosto, Marcos, desse termo, não Não gosto do termo pão com ovo Eu não gosto Tô tiltada não, amada Mulher, é o sangue Mulher, é a água que não dá não Não dá, a palavra é com o V só Pelo menos ela tá engajando na live É, eu adoro Credo, mulher de manga Fala esse nome não Você vai levar a ban, gata É, Germano, eu adoro Eu me amarro, gata Tô nem aí Melhor ainda que engaja mais ainda a minha página Não faço mais parte da mutu mesmo, gata Então, meu cu Tô nem aí Pedir demissão da mutu, mulher Então, pra mim, tanto faz Pode no grupo reclamar Vou ficar belíssima Eu não ligo mais pra isso, não, Luís Gente, eu não gosto desse termo pão com ovo, não, mano De verdade Não fala assim da gata, não Pão com ovo eu não gosto, mano Desse termo eu acho muito ó Principalmente pra nossa comunidade, mano É muito chato Vou afundar mesmo E entra de novo aí, gata Que eu vou afundar de novo você Vai, gata Bora, bora Starta aí, lindona Vai, entrega Vai, gata Entra lá na PT Entra aí pra mim te afundar de novo, lindona Bonita de pescoço Vamos, gata Vai, lindona de pescoço Bonita de longe Vamos, gata Cadê? Starta lá Matando mais um Sei lá quem é Ela nunca nem vi essa gata, mulher Nunca nem vi Gata, quando eu ver o nick dela, meu amor Vai ser só Vai ser só Vai ser só Ilda Apesar que ontem eu joguei bem de Ilda, né Oi, Venâncio Apesar que ontem eu joguei bem de Ilda, né Oi, Mata Fácil Ô, mulher A gata dando rage Como se ela estivesse jogando bem Ela estava 1 barra 4 E fica dando chat na gente Ah, ela está no seu cu Estivesse jogando bem Ela fala Não, gata Você está certíssima E se eu estivesse dando chat também, né Mas agora nem chat eu dei na gata Isso faz fora Aí depois tem mais gente de tóxica Essas Yagi Véia Meu Deus do céu Depois fala que a gente Aí depois Gente, escuta o que você vai ver Depois vai lá nos grupos Ai, é tóxica É tóxica Quem começou a dar chat foi quem? A bonita de longe A bonita de longe Nossa Dá logo É ou não? Deixa ela aí Está engajando Deixa a feia aí Está engajando Não vou dar ban Não Não vou dar ban nela Não Não vou dar ban nela Sabe por causa do quê? Porque a live está gravada, gente A live está gravada Essa última, pô É eu ter errado É porque eu estou pensando no chat, gente Eu estou vendo se ela está aí ainda Perdendo tempo dela Enquanto eu ganho dinheiro Ela está aí Digitando no chat Essa feia Moleque, que ódio Que ódio, moleque Eu tenho disso, mano Está tremendo de medinho Estou indo Calma aí O lobo está se aproximando Ai, ele está aqui Fica na moita Fica na moita Ela já vazou Fez mais que a obrigação dela De vazar Ai, a saúde Mano, é ó Que não para de pular Eu sou a mamã Eu falei Não posso participar Na ZATF Faz disso O moleque pegou o medinho O outro pegou a rotação Chama ele de corrimão É, gata O túnel O túnel do Do cu dela Cabe isso aqui tudo, ó O meu cajado inteiro No rabo dela Ainda é pouco Essa passiva agressiva Passiva ordinária Passiva vagabunda Prostituta Isso que você é Uma prostituta Ordinária Cachorra Seu programa é Dez reais Yagi Timoca Você sai com os Véi Banguelo aí Para te dar dez reais Mulher Timoca Que comunidade De acolhedora Depois vai militar Nosso grupo Do Facebook Né, Ipizinho Vai lá pegar Os véi Banguelo Para você ganhar Dez reais, mulher Vai, vai Tomar no seu cu Vai Dez reais Dez reais Dez reais Dez reais De uma escola O máximo Que ela merece Dez reais De uma escola É o máximo Que você vai ter Gata É Não, Ipizinho Detalhe, Ipizinho Detalhe Mano, eu fiquei quietinha Mano, eu fiquei quietinha A gata vem da chat Mandei logo ela calar a boca E tomar no meio do cu dela Depois ela falou Ah, eu vou reportar Eu vou reportar Reporta, merda Cuidado, amigo Não se estressa Se tô estressada não, mulher Amanhã eu vou estar estampada Em toda a comunidade Dez reais Dez reais De uma glacial Nossa, sua cerveja Deve dar uma dor de cabeça Do caralho Mulher, mas tá engraçado Entendeu? Ah, mano, qualquer lugar Que eu vejo esse boneco Eu vou ficar splitando Você tá pegando a esmeralda, amiga Oh, Mishael Detenimento, Mishael Detenimento Mano, o glacial, velho Eu não posso ficar junto, não, mano Ele vai, ele vai lutar Oxi Para de pular, então, doida É só você parar de pular E como que ele tá dando vários baixos, então? Não fui eu Meu Deus Teutão é um dia em cima Sei lá, gente Deixou ele aí Ah, foi a Foi a Deu flash Glacial é uma sub-zero Gente Gente, teve uma vez Tipo assim, mano Teve uma vez que tava na casa De uma amiga minha, gente Teve uma vez que tava na casa Da amiga minha Mano, gente Teve uma vez que tava na casa Da minha amiga minha Aí eu tinha levado Como que é o nome da cerveja? Na época eu tomava Um homem Na época eu tomava Eu tomava Como que ela era? Estela Gente, tinha acabado a Estela, gente Adivinha o que tinha na festa E eu já muito louca, mano Tipo assim Ela gosta dessa cerveja Tipo assim Não tem nada contra, entendeu? Porque ela gosta e pá Ela gosta mesmo dessa cerveja Ela toma Gente, era bavária, mano Gente Tu pensa, velho Tu pensa Numa cerveja Que era ruim, mulher Tu pensa numa cerveja ruim A outra flecha, mano O cara tá com muito flechão na cara dele Pra vir pra gente Gente, pensa numa dor de cabeça Que eu fiquei no outro dia, gata A Sub-Zero é gostosa Eu gosto da original Mulher Eu não ia falar isso, mata fácil Mas Já que você falou Isso mesmo, amigo Isso mesmo Você tá aí? Eu gostei Se você quiser Ô mulher Ô mulher Ô mulher Tá bem, vida? Tô bem Você Como você tá? Chegou do trabalho agora, vaca? Não, já chegou Como é que a gente perguntar uma coisa? Fala, amor Porque toda vez que eu vou tentar gankar você eu não consigo Amigo, eu não sei Tem que ver então isso Pergunta pra Yasmin pra você ver da última vez que eu tava em live Toda vez que eu saio da live eu falo Vou gankar, vou gankar alguém aqui Aí uns 3, 4 dias atrás eu falei Vou gankar Luiz Aí na hora que eu fui gankar você Não tinha você no comando lá Verdade E eu mandei pra Yasmin ainda Mas aí todo mundo que tinha pra dar gank E você não tava lá naquela lista Você tá com o level up? Não tô no programa level up Já me grancou já, amor Estranho que não tá conseguindo agora Não, não tô conseguindo não De verdade, eu procuro ainda Eu copiei, colei Depois eu vou te mandar pra você ver Copiei, colei, não foi Amiga, não foi, de verdade Que loucura Você conseguiu comprar o GTA, mulher? Comprei não, amiga Eu tô doido pra resolver meu cartão Eu perdi E aí agora eu não consigo fazer Nenhuma transação Tudo de perder Agora eu tô esperando chegar Já pedi Eu compro sininho de P.E.K.K.A Assim que chegar eu vou comprar Aí a gente vai jogar Eu tô doido pra fazer P.E.K.K.A Melhor cerveja pra pular BR Ah, eu amo original, velho Quando eu vou pro bar Eu só tomo original, amigo Se eu estiver no restaurante Mas tá bem Eu vou Ó o Proveus, ó o Proveus, ó o Proveus Ó o Proveus, ó o Proveus Ó o Proveus, ó o Proveus Vou jogar toa Ah, esse jogo é bom, amiga? Amiga, eu tô um desciadíssimo Ó, amiga Se o Alunox conseguir tirar o Proveus A gente consegue entrar Cadê o look de barraqueira? O Genshin eu não gostei Agora é esse Eu tô apaixonado Matando mais um Ai, amiga Eu vou jogar depois, então Gente, fala lá com essa pajama lá Eu só bebo Estela É, escreve lá com essa pajama lá Fala lá, Estela Acho que eu vou beber uma cerveja de terça-feira Meu cu, tô nem aí Vou beber uma cerveja, tô estressada Tira o Proveus Eu vou ficar dando dash com a mãe pra ele Aí, ó Vou ficar dando dash pra ele vir pra cá Pronto Matei dois ainda, amiga Matei dois ainda, amiga Ele já autou, já Oxi Fica parada, fica parada, fica parada Amiga, que mentira Fica parada, gente Gente, chega a Luiz aí, gente Ela tá jogando um novo RPG, gente Tower of Fantasy, eu acho que é isso Ela é a popô do perequê Será, mulher? Ela é a popô do perequê Popô que não tem cachorro Aí, ó Popô que não tem cachorro Maravilhosa Aí, ó, pronto Gente, eu só bebo Heineken Não vou mentir pra vocês, não Ou Estela mesmo, mano Aí, ó Sem a gata na minha PT Tá vendo? Sem a gata na minha PT A diferença? O nome do jogo é Tower of Fantasy É o nome que saiu Peguei praça Carregada Não vou mentir Gente, pra quem não sabe Queria saber da treta Acho que a Luiz já chegou aí depois Gente, eu tava jogando Quase agora Aí eu tava de Eu tava de coisa Eu tava de cagura Olha aqui, gatinha Eu peguei Ouro Ouro Ouro, tá? Você pegou o que? Prata 1 barra 5 A outra que ficou MVP Tá? Essa daqui até podia reclamar Essa daqui A Nico A Buraco Negro Poderia até reclamar Mas o Popô Vem falar merda pra mim Vem falar Bossa Que me reportar Ou sai fora Você não assistiu, né, amigo? Eu vi, amigo Eu tava aqui na treta Então A gata ficou prata 1 barra 5 A gata tava E vem falar de mim A lindona Bonita de pescoço Bonita só indo Pensa bem Pensa bem Quando a gente Começa a fazer Certas lives de jogo Ou gerar conteúdo Em cima disso E que você começa A ser grande Na comunidade Sempre tem um Que parece que vem Te infernizar Pra tentar te derrubar Ah, coitada, querida Coitada Coitada Pra derrubar Eu deixo ela no chão, mulher Deixa ela no chão Não, Gil Sabe o que aconteceu, Gil? Duas pocas Pegou Acho que era a minha seguidora Ou a minha hater Não sei Talvez amanhã Vou estar em todas as páginas Dos grupos aí Por ter foi mandado ela Tomar no cu dela Manda de novo Vai tomar no seu cu Entendeu? A gata veio E me deu chat, Gil E depois que eu falei Pra ela calar a boca Ficar quieta e jogar A gata ficou brava comigo Oxi Ô, bonitinha De pescoço Aí falou que ia me reportar Mulher Pro Pra Muntum Como se eu ligasse Pra isso Olha a minha cara Despreocupada Tenho várias contas, meu amor Além dessa Várias contas Várias Merdo Sabe que é? Várias Aí ela ficou com vontade Que eu enfiasse o cajado dela No edge dela Será, Marta Fácil? Não Vou dar uma ágata Eu acho Nossa, Din Que isso, Din Que isso, Din Ai, maconheiro Gosto não Não gosto de maconheiros Desde quando o Manuco é ruim Falar isso pra Poc É, mulher E ela ficou aqui Me xingando Falando Oi, oi, Itayala Falando que Que eu afundei a PT dela Sendo que o Pou Pou Du Dela Pou Pou Mais Pou do que meu edge Mulher Foi Eu não sei Mulher Eu acho que foi Da Muntu mesmo Eu acho, hein Porque aquela música Amiga, fazia quanto tempo Amiga? Fazia meses Aquilo lá Por que? Você levou algum ban também? Gente, segue aí A Luísa Segue a Gil também Que tá aí na live Calma aí Que eu vou pegar uma coisa Pera aí, amiga Que eu vou pegar uma coisa Pra você Viu, gatinha Que tava de Pou Pou Aqui, ó Meu cu Chupa Cheio de bosta Na sua cara Eu sou mais Que o Mar Eu não alivio a dor Eu a controlo O inimigo está escolhendo Não aguento esse gabo aí não Tá doido Enganar a morte Baixando a tua futece E excluindo o ML Se não O porco de esforço Toma até um drink aqui Gente, o jogo é bem bacana, tá? E os personagens As habilidades Cadê a bonita de Feira do Rolo? Mulher, ela saiu já Olha aqui Não sei, Gil Se era, mulher Não sei se era Boa, amiga Pede o seu mídia, amiga Alimentar Destruir Um like na prateada É, Leonardo Daqui a pouco Ela tá militando lá no Twitter Um brand Um brand Um brand Mas é que eu não gosto Que eu não gosto nem um pouco Eu ia arrumar uma teta com ela Na comunidade E com uma com Ellie também aí Que eu não gosto muito Entendeu? Ai, gente Meu Deus do céu, mano Mas você usa Spotify? Eu não tenho, amiga Você tem? Não, usa o gratuito mesmo Com comercial Tenho, esse eu tenho Tenho, esse eu tenho Agil, vulgo cuca Sentiu uma indireta Gente, eu adoro a Gil Você tá louca Só tem um streamer Acho que na plataforma do Facebook Só tem um streamer que eu não gosto Eita Começa com G e termina com U É, isso Não, eu só tenho um Que eu não gosto de verdade Não, agora é falando sério Tem um streamer daqui Da plataforma do Facebook Que eu não gosto Só um, só Só É até milagre Só, amiga Do resto, tipo Eu não assisto muito assim Mas os outros eu assisto Tipo, às vezes Quando eu não tô no GTA Eu assisto Assisto vocês De vez em quando também Assisto Assisto o Gil Assisto o Quinho Umas outras pessoas aí Que eu não assisto Mas também, tipo Não tem nada contra, entendeu? Mas essa pessoa em si Eu tenho um rosto, entendeu? Eu tenho um rosto Porque é intrometida Essa pessoa é intrometida Essa pessoa é intrometida Se a pessoa gosta de arrumar treta Para os outros Sendo que a pessoa não quer treta Essa pessoa é xaxelenta Ah, eu sei quem é Essa é a Cisna Oh, mulher Meu Deus Como você descobriu? Oh, mulherzinha Tá na cara, né? Já parece, né, gente? Já chamei a Cisna Para curtir Lá no Na cidade dela A gente ia para baladas juntas Olha o link do Saber Rapa Xereca Meu pai amado Também sei Gente, é uma pessoa Que não é conhecida, entendeu? Não é tão conhecida Não é tão conhecida No ML, entendeu? Tipo assim Ele é famosinho Assim Mas eu não sei É a única pessoa Assim que eu não gosto Não é mulher, tá, gente? É homem Os inimigos chegarão Ao campo de batalha Em cinco segundos Acabe com ele É homem Que adora arrumar uma treta Ou gosta de enfiar as pessoas Numa treta Eu não sou de treta, né? Mas acho que agora Eu vou começar a fazer Igual a Anitta, mano Eu vou ganhar Eu vou ganhar seguidores Através de treta É verdade Você sabia Que isso dá Das seguidores também, amigo? Que Gabi O Gabi é tudo O Gabi é um amor de pessoa O Gabi O Ricardo é um amor de pessoa Tá doida? Tudo é comestido Se você for corajoso É um sinal Pra fazer a gente Gente raspar Não, gente É uma pessoa Que tipo assim Que eu não me identifiquei Acho que a pessoa É Incoerente Incoerente Não é que a live É aqui mesmo, né? Ele é magrinho Vista Eu vi uma live E não curtiu O jeito de falar Não Acho que a Ju Que sabe quem é Mano Tipo Eu não vou Com a cara da pessoa Tipo Não consigo Não me desce De verdade Eu falo mesmo Não me desce Não vou falar o nome Porque eu acho Que é muito ruim Você ficar Entrando em treta Com outras pessoas E que trabalham também Que o conteúdo deles Pode ser bom Pra vocês também Tipo Assistir Mas pra mim Pra mim Eu não curto Entendeu? A pessoa Em si A pessoa A pessoa em si Não gosto De verdade Mas posso Posso ser Que vocês gostem Da live Entendeu? E é daqui Da plataforma Do Facebook Tá, gente? Não é do YouTube O nome dele É Lois Gamer, gente Ok, amigo? O nome da pessoa É Lois Gamer Sei exatamente Quem é Não, não é você não A Ju sabe Eu tenho quase certeza Que a Ju sabe Gente, eu não vou falar nomes Pelo amor de Deus Vocês aí Gente, mas isso Eu peguei ranço De coisas antigas Sabe? Dei o nome aos bois Luan, tô falando mal De você aqui Luan, Luan Amorzinho comigo Conheço o Luan Amor tempão Gente, eu não vou descobrir Quem é, gente Isso nada de janta Ele não é famoso O Cassiel também É o amor de comigo Eu não tenho nada Contra o Cassiel O Cassiel É o amor comigo Tá doido? Cassiel Crescente Tigreo, né, moleque? Três apoiadores Eu solto o nome Três apoiadores Eu solto o nome Vai, apoia aí Luiz, você é maravilhosa Luiz Tem como não Você Eu gosto da Gil Gosto bastante Da Ricardo também Ai, a Tayala Que linda Que fofo Uma gostosa Mulher toda A Ju sabe quem é Toda vez que ela chega na live Eu amo pronunciar o nome dela Ai Mulher parece marca de panela Ô Tayala Desculpa Desculpa Eu me sei da RuPaul Falando esse nome Quem sabe O Wonka Gente, o Wonka Maravilhoso Tá louco Não vou falar Que vocês não conhecem Dá pra estar falando Do Facebook É do Facebook, Sérgio Ui, grande Não é do Facebook É da Twitch É do Facebook Gente, isso Vem de antiga, mano De antiga Bem antiga Já frequentou a minha live Nunca fiz live com ele Mas já frequentou a minha live Nunca ganquei também Meu Deus Olha o cara aqui na moita, velho Uma hora Panelas Tayala Antes de aderente, sim É o Kirk Não Essa dia também não presta Ou seja devorado Pelo enxame Panelas Panelas atalaias Panelas atalaias Anjos aderentes Frigideiras atalaias Não tem uns móveis que se chama Não tem uns móveis que se chama Tayala Aqueles móveis... Tem, então Por isso que eu falei Por isso que eu falei Nossa, o nome de panela O nome de algum móvel Saudades da Egona Faz alguma coisa Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Não é Yagi, tá? É hétero, tá? Pra vocês saberem aí Antes de vocês falarem aí A pessoa que eu tô falando É hétero Não é Yagi, tá? É hétero Apesar de muitas pessoas criarem rixa entre uma e outra Das Yagi Não é Yagi, é hétero Mano, tipo... Ah não, agora eu lembrei Tem dois, gente Tem dois aqui que eu não gosto Não, tem dois, tem dois, amigo Mas esse não trabalha mais na plataforma Esse eu já te falei, né? Quem era Morreu! Será que é o MEN? MENJANGO? O amor de pessoa MENJANGO, tá louca? Se eu... Não Se eu falar Essa pessoa que eu falo pra vocês Que eu peguei um pouco de ranço Vocês vão acertar na hora Se eu falar a letra, velho Não vou falar É porque é a única letra Entendeu? É a única letra Vocês já vão falar Pra essa pessoa, cara Então eu não vou falar Não, o Arca é um amor de pessoa Comigo, Kaori Ele me chamou pra gravar Junto com ele ainda O Arca Ele me chamou pra gravar Junto com ele Não, o Arca não O Arca mudou muito O Arca não Não, o Arca não O Arca me chamou Pra gravar junto com ele O Arca falou Gaboy Vamos gravar junto, então E pá, e tal Aí eu falei Ah Aí eu falei Tá, qualquer dia a gente grava E nunca aconteceu esse feat Ele gravou com a Gil, eu acho Esse tempo atrás Gente, o Arca mudou bastante Gente O conteúdo do Arca é totalmente diferente Hoje em dia Amiga, ele mudou muito O Arca Eu nunca parei pra assistir o conteúdo do Demônio Não tá lá assistindo lá Não, gente Eu só assisto o Gaboy O Arca gosta de mim, gente O Arca me chama O Arca me chama pra jogar e tal Já me chamou pra jogar Uma vez Já joguei com o Ibigue A única pessoa que nunca me chamou pra jogar Foi o... O... O que é o nome dele? O... O... Ah, esqueci aquele menino O Zick Zira Nunca me chamou pra jogar, não Ah, o Zick G-Cone 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 já me chamou Ah, e ele E aquele tal de... Búfalo Nunca me chamou pra jogar também, não Ele tá assim Ele faz live no YouTube, amor Você que é louca Toma Toma, vagabundo Você jogou um dia desse contra ele Joguei Esse babado que a gente tava falando na live Com o meu off Victor Hugo Que babado A Arca me mandou foto da Lapona dele Disse que pra você mostrar pro... É? Sério? Não, mas o... O que é o que é o Arca? Eu tava A gente tava brincando A gente não tava coisando A gente tava brincando A gente ganhou dele Aí o Gabo falou Achei fácil Era o Arca do outro lado Ô, mulher Ele veio aqui na live, mulher Você lembra que ele veio aqui? É, mas ele já ganhou O Zick Zim também Não vai olhar uma vírgula Do meu plano Ah, mano Meu Deus do Zick Tanque, velho Olha a hora que ele vai lutar Olha a hora que ele vai lutar, mano Olha o Crit, amiga Olha a hora que o Crit vai chegar, mulher Boa amiga Já sei quem é Então fala Se você acertar Eu falo se é ou não Vai Skyline gosto também Gosto do Skyline Gosto muito Não conheço ele Sabe quem que eu gosto? Tem um novinho Que faz live lá no YouTube Inclusive queria Mas... Nossa, ele é um... Nossa, ele é gatíssimo Mulher, ele é um sabor Esse menino que eu tô falando Mano, ele é um sabor Esse menino que eu tô falando Gente, esqueci o nome dele Caroto, crioto Sei lá o nome do menino Mas ele é um sabor Novinho, ele é um novinho Mas é o que? O YouTube? É, no Yotaba Vini, Goshi, um amor E é casado Ah, é Krioto, Krakaroto Como que é o nome dele? E Kaxiel? Não Kaxiel não faz meu tipo não Zaya O Kaxiel não faz meu tipo não Vai meu tipo é o Zikzira Tem mais Zikzira O Zikzira é babado O Zikzira é babado Como é terminar dentro do meu papo Esse Kakaroto Kakaroto Gente, eu não sei o nome desse menino Então, os babadas É que hoje teve... Depois você volta ao live aí Se a gente tem um amor Ou seja devorado Não gosto E quem gosta, mulher? Me fala Cara, o Zasky tá muito bom Luan? Gosta do Luan? Não faz meu tipo também o Luan Não ficaria com o Luan Da comunidade que eu conheço até então Que faz o meu tipo Que nem eu vou falar Que nem o Gabó O Zikzira Faria a noite toda O Zikzira O Xoto Ih, o Xoto! Ah, o Xoto Mas o Xoto é fofinho, amigo Então, ele é mufilão Ai! Ele é um gatinho É, Xoto o nome dele É uma gracinha E além de ser simpático O quê? Vamos ficar aqui quietinho Na moeda Ele fica assim Ele, né? Ele fica uma coisa Ah, ele é muito fofinho Ai, Xotinho Se você estiver vindo Vem comer minha Xota Deixa eu achar essa Xotinha Deixa eu achar essa Xotinha Dez apoiadores Eu revelo quem é Oi, Xoto Tu vem comer minha Xotinha Quem fazia live sempre de boné Era Freio Não é menor Não é mona Polícia Federal Vem aqui, rapidinho Eu acho que ele é o menor Quero não Deixa eu apelar Deixa eu apelar Era tudo conteúdo brincadeira Era tudo entretenimento Polícia Federal A gente ganhou outra O que é pitaya? Pitaya? Pitaya é uma fruta Gente, ele é morto Ele é muito fofinho O Ryuga também O Ryuga também O Ryuga também é fofinho O Ryuga não é aquele que joga com você É, ele mesmo Tem um tal de Louise aí também Mas mora em Portugal Eu não tenho como fazer nada Deixa... Deixa... É, gato Gato, gato Vai pra toda a cadeia Achei fácil Era Leonardo Barbosa Gente, quem de vocês Da comunidade assim Que vocês acham gatinho Que faz live? O que você acha? Ô Luiz Tipo gatinho mesmo Que faz live Que daria pra pegar Que eu pegaria Assim, eu acho fofo As pessoas Como eu disse Então quando eu acho fofo Eu não pego Mas gato mesmo Que eu sentava E também ia fazer tudo Faz o barco todinha A noite toda Como eu disse É o Ziki mesmo Eu acho ele muito gato Ele é bonito mesmo Ele é um sorriso fogate Ele sorriu muito bonito E tem um olhar muito sedutor Gil, eu não ficaria com a senhora Porque a senhora É a mesma coisa que eu Eu acho Então não daria certo Ia ser briga Boa noite A Vingadora é belíssima A Tebi belíssima A Vingadora belíssima A Tebi belíssima Insana belíssima A Insana é muito gata, gente Ai, belíssima Também Lady belíssima Ah, tem uma menina Chamada Barbie Lá na roxa Gente, a menina é muito gata Gente, eu acho que é Barbie alguma coisa Barbie alguma coisa Não, Germana A Gil é com A hoje, Germana Tinha uma Poki que fazia live Que pareça A Gisleia é ativa É, então Não ia dar certo Eu e ela Não ia dar certo Ela parou Freak Não Barbie M.E.L. Gente, a menina é muito linda, velho Ela é muito gata, gente Ela é muito linda De verdade Mano, a menina é muito linda, velho De verdade Fica assim, passada com a beleza dela A Yui A Yui A Yui é bonita montada É porque eu não gostava do estilo do cabelo da Yui Eu acho que talvez Se ela cortasse, sei lá Desse um jeito De cortar e ficar baixo Talvez eu iria gostar mais Mas montada ela é belíssima Gente, briga de espada é tudo também, tá? Não precisa ter um buraco não Não, tô falando assim Pra casar, assim Acho que as coisas Não dá pra fazer espada pra forever Mais uma noite Dá pra fazer espadinha, espadinha Eu faria, eu vou Se quem quiser ir espada, espada Pode chamar Finalmente Estou me levantando por mim mesmo Mas a menina é muito gata Essa Barbie aí Eu acho que eu vou Vou de novo Passar vergonha de Kagura Eu acho A Kagura já está tão podra mesmo Obrigada, ela está tão fraca, né? Não é só eu que eu estou achando Eu não sei, mas os magos estão dando muito pouco dano Bora nós três e tal As três mosquiteiras Eu, você e a Luís Eu, você e a Gil O que você acha? Bora, mulher Passada Estou chocada Ainda bem que soube Não posso fome com meu marido Eu também soube Eu sou desse jeito Eu sou ver pra não passar fome Se a pessoa chegar pra mim e falar assim Quero coisar Bora, bora atrás Quero frente Bora na frente Eu não estou nem aí Não passo fome, não Mas, gente Eu não gosto muito de pegar a Yag não, mano Se for bonito, estou lá Não gosto de pegar a Yag não, Igor Mulher, se você pega os outros Eles também são héteros Não é não, né, mulher Eles são coisados também Não, hétero sim Continua sendo uma hétero Ah, mulher É a Roche Eu entro que pega Ah, nude Benefícios do apoiadores Nude, nude, nude Só na tua cabecinha É a Luís, Jacão É a Luís Eu surrei o Luís Não vou mentir Você surraria o Luís Que isso, Leonardo Gente, eu não gosto de pegar a Yag Não sei porquê O Léo me deu um trato até gostoso Não vou mentir Eita, que sabores vegano Eu não pego o Yag, gente Se eu tivesse solteiro Eu não ia pegar o Yag Não pego Sério, eu não pego, gente, Yag Eu só pego o hétero Tá ouvindo? Tá ouvindo, Yasmin? Só pego o hétero Seu marido Seu marido Que, que, que Que, que Eu sou guiné É gata Ao ar, lê falando Que é guiné, mulher É louca Sei, sei Parece na bacia Gente, depois Vamos lá ver a Luís A Luís tem uma gracinha, gente Eu sou gata mesmo A gente pode ir lá ver É nada, meu amor É nada Não é bi nada Ela mia na live também Cadê a Gil Pra trabalhar com nomes Tem algum que você não gosta A Gil aí Da, da, da comunidade De jeito nenhum Você faria feat Ou conversaria Ou falava alguma coisa Olha o tamanho do meu dedo, Gil Olha o tamanho do meu dedo Ela é bi Eu, Lucas Eu sou Há centenas de monstros Vivendo no meu guarda-chuva Lógico, né, Gabó É o primeiro deles Timanque, mulher Mulher, como você sabe Que eu gosto dessas marcas Ah, eu já falei na live, né Já falei na live, né É porque antigamente, gente Quando eu andava com os meus amigos A gente só pegava hétero A gente não pegava Não pegava Yagi Mas antigamente era assim mesmo, né Se você, por exemplo Sai pra uma festa assim Coisa bebia, mulher E até pra tua casa Pra fazer as coisas Não ficava passada Mulher, antigamente não Até hoje assim, mulher Que isso, Lucas Tá doida, hein Sai fora Antigamente, galera Quando eu andava com os meus amigos A gente só pegava hétero, mano A gente pegava o carro Do meu amigo Saia, a gente ia pro bar, mano A gente botava com dois, três héteros Dentro do carro Era babando Eu gosto de meia nove e sarro também Mas pra mim tem que O Phil tem que se conectar A algum lugar Amei até ter que estar Seja madrugada com a Jill Aquele Ô, Jill Teve treta com você também, Jill? Meu Deus Meu Deus Meu Deus, mano Meu Deus, mano Meu Deus Ele não deixou o guarda-chuva Mas vou te repelhar Se você me aborrecer Ai, é puta Essa BN joga bem, mulher A BN joga Lembrei, Fly Corre aqui Tava falando mal de você Que Fly Eu gosto do Fly também E o Fly é até bonito, tá? O Fly é gatinho Pegava o carro parada Num posto E perguntava quanto é Mulher, eu nunca paguei Eu nunca paguei Eu tenho curiosidade De como é Eu tenho curiosidade De saber como é Pagar Pagar o que, mulher? Pegar um boy Ai, mulher Eu não faria, não Eu não pagava, não Ah, eu sou bonita Eu não sei que eu não preciso disso Mas Sei lá, mano Eu tenho curiosidade De como é Aquela mesma Aquela pessoa, assim Que eu almejo muito, né? Exatamente Tem que ser Nem pode ser no Brasil Tem que ser aqueles internacionais Não Francês Assim Alguma coisa do gênero Mas tem uns brasileiros Que é babado De gostoso Não, mas Nossa Ah, eu já recebi também Várias ofertas, gente Já recebi várias ofertas Parece que pouquíssimas pessoas Sabem sobre o miolo Eu que sou burra E não sei o que eu quis cobrar Deveria ter cobrado Burra mesmo E de graça A gente ter cobrado Um custão Palhado Burra Eu nunca paguei Porque não tem condições Mas já entrei no Garota Garotaland E sem condições Tem que ter Uns 100 apoiadores Cara, tipo Eu não sei Qual que é a experiência De pagar Tipo assim De você possuir A pessoa Não sei como é Tá ligado? Mas eu tenho a quantidade De pagar alguém Tipo pra mim Saber assim Como vai ser Tá ligado? Eu vou ter que Já que eu paguei Você vai ter que fazer Tudo o que eu quero Você vai lamber meu cu Que eu sou de merda Vai agora Incrível, mulher Pode ser porca Nojenta Paguei uma coxinha Pro Gabói Até parece Mano Que coxinha Coxinha Você nem conversa comigo Alessandro Vai nessa Uma bala Jura, mulher Eu ia pagar Pra pentear As minhas perucas Ah, que mais vai ter Amigas As Yags aí Adoram a peruca Não, é perigoso ainda Ele sabe fazer o que Com ela Falar assim Ó, ô Gil Me monta Me maquinha Me maquinha, Gil A Gil louca Querendo uma partida Quando chega lá Ai, pode me maquiar Bota a peruca E ganhei Eu acho que eu vou ter Que fazer corte de cura Mulher Usou Fatal Moda Deu, lá tem os babado Não, mas tem uma amiga minha Que usava, né? Não, gente Tem uma amiga minha que usava Tem feitiço pro curso Não agenta não, gente Eu falei só mesmo Mas aqui na minha cidade Mas aqui na minha cidade só tem feia Como que eu vou contratar alguém aqui Da cidade, tá doida? Se um dia eu fosse contratar, né? Como que eu vou contratar alguém Da minha cidade, ô Leonardo? Contratar minha cidade pra quê, mulher? Só tem gente feia? Eu quero que lhe fale com o coração Mulher, os garotos daqui São tudo feios, mulher Mulher, eu já vi 500 reais da hora? 500 reais da hora Ô, meu amor Ele compensa a pagada Coloca esses dois zeros atrás Isso daí Cinco centavos Se você vale Olha o Willian Que skin linda A dona dela também é linda, Willian Olha aqui A face Dá uma cinta Linda aos olhos do pai E pra minha mãe também Me contrata Eu sou linda Eu ia contratar só pra ficar dançando Eu acho Eu acho que na festa de casamento minha Do meu marido Eu acho que eu vou contratar um drogoboy Só pra dançar pra gente Só pra dançar, mulher? Ah, não Só pra dançar, mulher Eu sou monogâmica, mulher Eu sou muito monogâmica E ele também Ainda bem, né? Sobre relacionamento Você acha que depois de um tempo Precisa de alguma coisa pra alimentar Tipo, acrescentar um só pra dar Não, não, amigo Acho que não Acho que não Acho que não Depende muito da Acho que depende muito Da relação que você tem com a pessoa Tá ligado? Acho que não precisa não, mano Porque eu sou muito monogâmica, velho Muito monogâmica Isso aqui é o O Dança pra mim, cachorra Vai Aí eu ainda vou lá assim Tira a cueca Fica de bunda pra mim Chega essa bunda na minha cara Deixa eu deixar pra trás Oh my god Meu Deus do céu Que delícia Vai, manda mais telas aí Chate da Yaga É triste Como é um bom hétero Entrei pra dar um apoio Joga boy agora Eles vão se morder É, tem até três cachaça Né, meu amor Três gole de tequila Ó, o seu irmão já cobrou E já pagaram ele Olha Amigo, pior É que eu já cobrei É, eu também já cobrei Algumas vezes Não vou mentir O que eu já cobrei Foi um jantar Em um restaurante bem chique Eu acho que isso conta Como um pagamento Né, a pessoa Eu falei assim Não, você tem que buscar E quero que você me leve Pra jantar num lugar bem bacana Vai logo Você quer a sobremesa Vai pagar o jantar Vai jantar Quer a sobremesa Vai pagar o jantar, gata A Gil sempre é jantada Né, Gil Dança merda Dança pra mim Esfrega a sua bunda Na minha cara Daqui a pouco Gente, daqui a pouco Depois que eu sair da live O meu marido vai falar Você é safada, hein Aquariana safada Ele vai falar isso pra mim depois O marido do rapaz Sofre na live É, daqui a pouco Ele vai falar depois Quando eu sair da live Aquariana safada Meu Deus Que infeliz Tô sem vida Cai Guarda-chuva sem mim Mostre seu poder É, daqui a pouco 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 Nossa, eu deixei o cara Embora, ainda quem? Eu fazia ele E o marido dele Não vou falar o nome Mas eu vi que ele Que é casado Ou, sei lá Tá, é, já é, mano Ou o Raniel Ou o Raniel Ou o Raniel O Raniel também é casada Me morder Pra gente Que postar foto De máscara Realmente Deus Não vou falar o meu Não vai falar o meu Ah, eu vou falar o meu Mas eu vou falar o meu Ah, eu vou falar o meu Não vou falar nada não amigo, nada não nada não dessa aqui é melhor ter isso aqui que mulher, que mulher Alessandro, que a gente tá aqui que você não gosta de mulher fala do show eu sou hétero, meu marido que a gente, e no joguinho que o autor jogou, e no GTA o cara perguntou assim tava fazendo vários tipos de de conteúdo lá né aí o cara perguntou pra mim assim, bem assim pra mim assim tu é Yagi né aí eu falei assim, é só se você deixar se você deixar eu sou ah mano, meu Deus mano, cadê o corte de cura velho putz, jogou muito eu comprei asinhas de hétero quem é hétero na live aí existe ainda é hétero tem hétero ainda, Liga do Mundo? será? gente, eu acho que o mundo não deveria ser hétero, sabia? acho que o mundo deveria ser bissexual ou pão, sei lá mano bissexual nossa nossa ia ser trilhão se todo mundo fosse bissexual ia ser trilhão, ninguém ia passar fome nesse mundo queria ter o poder da Jingway pra me enfocar na cabeça do Zó pra todos eles virem pra cima de mim, só bonito né claro, tchau 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 né, depende se os feitos tiverem um negoção mulher, mas você já viu uma coisa é a mesma experiência que eu tive você vai lá e pega um homem bonito que ele se acha bonito só a nequinha não, ele fica lá parado e não faz nada tipo, você faz tudo aí você vai lá e pega um mais feinho porque o feinho tem que te conquistar, entendeu? ele quer te conquistar ele te amarra no teto é porque ele meu Deus é porque o feio vai querer te conquistar tá ligado? ai ai Gabriel curva sua eu acho que o mundo deve ser bissexual essa é a verdade cala a boca ô Alessandro você gosta de dedada que eu sei você gosta de beijo grego vagabundo para de show e nada de hétero não hétero é minha Sheila vamos lá meu Deus a lista ficou parada dentro da torre gente como é isso? hum e daí Menei e aí Menei e aí Menei e aí Menei o que é isso? ah 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 Ai, mano, não deu. Cara, Carrie, ó, Carrie. Olha o outro aqui, ó. Meu Deus, gente. Gostar de homem é castigo. As mulheres são tão boas e cheirosas. Misericrê, tá repreendido. Tá repreendido em nome de Jesus. Tá matado. Ô, meu Deus do céu. Que gostade. O homem é tão bom. Quem gosta de aranha é cobra, meu amor. De monkey. Acho que nem cobra gosta. Ai, gente, que negócio melequento. Parece uma ostra. Iorices. A minha mãe já me fez Iag mesmo que eu fui de cesárea, mulher. Já vim logo de cesárea pelo abuso. Agora eu tô corte de cura. Ai, meu Deus. O cara me batuindo aqui o tem que ir. Ai, meu Deus. Ai, está bonita. Está cuidando todo. Ai, meu Deus. Já vai dar bem à noite. Aí, amiga. Aham. Sério? eu acho que eu virar é que dá certo com nenhuma Yagy, lógico, quer ser como você vai dar certo com alguma Yagy. Olha isso mano, olha isso a boneca amiga. Amigo, sobre os pagamentos do Facebook eu preciso fazer alguma coisa ou é só cadastrar lá mesmo os dados? Só esperar amiga, os dados bancos aí você espera que a gente vai dar certo. Cheirosa, deixa eu mostrar a Daniela aqui da minha rua. Parece que pouquíssimas pessoas... Ai meu Deus, solte! Obrigado Chegg! Eu te pego primeiro e depois você vira é, se você quiser. Mas primeiro eu tenho que te dar uns pega. Chegg, quando você virar bi, você me procura. Fala aí Warling, antes de virar é, tem que te pegar. Sou puta e sou rec... Não vou mentir. Sei lá, eu sou muito romântica, então não dá certo ser puta. Eu sou solteiro, eu sou uma puta, mano. Acho que se eu fosse puta eu ia me apaixonar muito fácil pros clientes. Ah, tem que ser monstros vivendo. E olha que eu sou aquário, mano. Sou aquariana, hein. É difícil você pegar com alguém, mano. Vamos, já vamos de mensagem. Eu vou descer pro Brasil, queira lá. Ah, mano, a boneca vem de mim, desgraça! Olha aqui, porra! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! A Alice carregou o jogo solo, mano. A Alice jogou muito. A Alice carregou o jogo solo, gente. Então você é puta, porra, Alessandro. Que nem eu. Puta que ninguém contrata. O time sem corta cura. Eu tava de corta cura, Cherry. Eu tava de corta cura, Cherry. Um panda de trilhões. Ai, Deus do céu! Oxi, a gata me seguiu. Que louca! Que que ela quer? Ela me seguiu por quê? Que louca, mulher. Que louca. O que você quer? Eu dou uma puta fácil. Já pensei em CGP, mas muita gente pagou de graça. Quem ia pagar? Quem ia pagar, Wally? Me fala. No máximo, isso ia oferecer um hot dog, mulher. É o máximo! O máximo! Paga um hot dog, né? Ai, sei lá, a gura tá tão fraca, na minha opinião, mano. Serão. Tá a peça, amiga. Eu não pego ela mais. Juro pra você, eu não pego. Não pego. Não pego. A gura tá horrível. A gura tá horrível. Eu não pego ela mais. Pior que tá mesmo, amigo. Não vale a pena. Gente, depois que eu acabar a live, vou postar uma foto. Vou postar uma foto. Curtem, tá? A foto, pelo amor de Deus. Não aguento mais ter flopada. Quer fazer parte do... Tô louca. Gabo, é minha DD no jogo que te carrega. Alexandre, você não tá carregando nem você mesmo. Você vai carregar eu. Jura, né? Aí quando vai ver, eu me escuro ver. Ele manda o ID dele ver o que que ele é. Lenda. Lenda dele. É. Amor, eu joguei 700 reais de um policial militar. Mulher, o negócio do policial militar nem subia mais. Só por causa disso. Era aqueles sargentos velhos. É, mulher. Aqueles sargentos... Ele tá quase aposentando, dando a pena da pena. Mentira, mulher. Mentira. Ela pegou um banguelão, mulher. Um velho banguelo. T-monkey. Vou botar uma foto agora, gente. Curte lá a minha foto. Quem não curtir, vai ter 10 anos de azar que eu sobro sono, hein? Tô avisando. Tô avisando. Quem não curtir... Vamos ativetir. Vamos ativetir. Nem pega a minha. O cara vem... O cara vem aqui. Senhor. Qual é o seu comando? Meu de qualquer bosta. É entretenimento. Deixando uma leva pro coração. Pois deveria. Ele tá levando? Deixa ele levar pra ele ver. É entretenimento. Eu sei. Eu não alivio o ator. Eu a controlo. O inimigo está escolhendo. O amor foi doação. Ele viu sua necessidade. É brincadeira, Alexandre. É entretenimento que você viu o amor. Meu deus. Amiga, farames, amiga. Farames. Não é seu main mesmo? Vai, amiga. Farames. Farames tá ok. Pode pegar. O inimigo está escolhendo. Pega Natália. Não é brincadeira, amigo. Enganar a morte. É humores e piadas. Eu já postei a foto logo assim. Cadê meus haters? Cadê as minhas haters? Eu sei que você vai crescer. O mar de nós. O Winx. Nós vamos sempre o Winx. Minha Sheila é o Winx. É humores. É humores. Você quer ser amigo da Nana? Meu deus. É no desespero que vejo as mais profundas esperanças. O policial que tem 700 reais sobrando é de qual país. Às vezes é sargento aposentado. É humores. É humores. A gata mamona naftalina. É humores. Olha. Já comentou. A Luiza tá vendo aí? A Luiza já comentou. Tá vendo? As que a gente gosta. É o que a gente faz. 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 Ai mulher. Olha lá quem do outro lado. Por que eu vou de freio? Ai. Tô quase atingindo meus 600 seguidores. Ai que tudo. Falta pouco. Falta pouco. Falta quanto amiga? Tô com 570. Falta pouco não. Falta muito. Mas eu tô feliz na mesma. Mulher. A gente tá sem ADC mulher. Como que a gente tá sem ADC? Como que a gente tá sem ADC? Nathan. Pelo amor de Deus. Um vai ter que fazer Django. Ou Maskov. Ou coisa. Pra ela ficar equilibrada. Olha a carta teste dela de abissal. É o ultramado. Boa noite Otávio. Ainda bem que eu caí com essa Alice. Detrás, ela jogou muito. Ela carregou a PT. Ela jogou muito. Ela carregou a PT mulher. Jogou bem pra caralho. Ai. Ai. Gente, que sorte. Ué. Estou vendo se eu achar alguma coisa aqui de erro do gank. Mas não, não acho nada. Do porquê que o Gabon tá conseguindo me gankar quando ele entende. Alguém sabe alguma coisa, gente? Pode ser do Facebook mesmo Se alguém souber me falar, eu mando a foto do pé depois com o pagamento O que, amigo? O que? O que? Não, eu tô precisando aquilo do Gunk, amigo Pra ver se eu encontro alguma coisa, mas eu não tô encontrando nada Ó, eu vou mostrar pra você, ó Vou te tirar a print e vou te mandar, porque eu mandei para Yasmin outro dia Eu vou te mandar a print, calma aí Tá Calma aí, que você te mandar a print Quem souber, eu pago a foto do pé, mas tem que saber a verdade Eu pensei que o Natal No campo de batalha De manga Eu sou muito humilhada Nossa, olha O que merece Skin feia Do opção Manda sem roupa Tem que me pagar Se eu mandar sem roupa Os gatos acham que é assim, né, moleque? Ai, Robson, você tá toda Eu vou te dar na sua cara, tá? Quando eu te pegar, você vai vir Eu vou te jogar na parede igual uma margatixa Agora Conheça o seu fim O Robson me tirando aqui ao vivo, mulher Ao vivo é a coisa A minha guerra não tem fim Ah, que porra Muito bem E você não aguenta Ai, quando chega na hora Pura fimose Você não aguenta? Dura nem 15 minutos Aí depois que eu falo Ah, você não aguenta Não faz mais aquilo Chega na hora Dura nem 15 minutos Fico nervoso Que delícia Se prepara E quando eu te pegar A gente vai sair se pingando Com o Lord O abismo Aceita a todos Eu sou muito vagabunda, credo Cadê, gente? Cadê o mid? Meu Deus Cadê vocês, caralho? Mano, cu No estados unidos Assim que as crianças nascem Corta, né, o coisinho É, amiga Vamos deixar Vamos render Deixa, deixa Vamos ficar base 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 Pronto Fica base, amiga Pronto Vamos ficar base O descanso acabou Vamos ficar base Pronto Um ano Quer ganhar, garota? Ganha aí Ganha aí Pois é, irmão Fiquei com 25 centímetros Você tá doido, né? Com meus companheiros mortos Minha lança Marcará O fim deles Pega a luz Minha lança Da luz morta Vem, Esmo Fica comigo, Esmo Vamos tentar carregar essa porra Vem Não, não vai render Não Ele carrega A cicatriz De um verdadeiro Guerreiro Em seu peito Mulher A desgraçada Da Nana Fica no mid Só no mid Mid com o V desgraçado Os moleque de lá É horrível Mulher Tô deixando te mandar mensagem Aí, na humildade Dá uma chance Joga boi Joga com o gorro Nem sempre Sai Sai, amiga Mano Duas horas Os caras aqui Eles não vêm, mano Eles não descem, amiga Eles não descem Vou botar a base Vou botar a base Não, vou ficar aqui Olha lá, mano A Nana, velho Olha a Nana Meu Deus, velho Meu Deus, mano Que lixo De moleque, velho Sai daí, amiga Eu peguei ela Mas eu não pensei Que o menino ia vir A minha guerra Não tem fim Eu sou paciente Parece que ardei mesmo Eu peguei ela Mas eu pensei Que o menino ia vir A minha guerra Eu sou paciente Eu sou paciente Parece que ardei mesmo Eu peguei ela Eu sei bem Eu só jogo O jogo Só pra mostrar isso Não dá pra fazer Mais nada Nesse jogo Eu penso que você Junto que vem É frustrante Esse munho Meu Deus Eles merecem A luz Cega Seus olhos TEMLICEO ates E? Eu não sei Eu ne entendi Eu não sei É Eu não sei Eu sou immediately Tchau Eu quei Eu nunca aceita Eu não sei Tô sem dano ainda, velho Ganha abaixo, tu ganhar Manda um easy no final Como que eu vou ganhar com uma nana dessa, velho? E com esse moleque na jungle? Como? Me fala Ganhar, coitado, Alexandre Coitado Ai, me molhei toda Vou dar molhadinha Agora, conheça o seu filho Não, amiga, não, não, não Recua Mais rápido Nossa torre foi destruída Vem me ajudar a fazer aqui Eu mato Porque eles merecem Eu pertenço ao campo de batalha O moleque tá fazendo nada, mano Não precisa dizer Muito bem Lança da luz morta Forte compartilhadora Ô, ô Gil Ah, o Facebook resolveu meu problema, Gil Ele carrega a cicatriz de um verdadeiro guerreiro em seu peito Meu Deus, o que você tá fazendo ali, mano? Você disse que ia pra roxinha porque combinava com uma coisa só, cabeça só Que mergulhoso Rende, amiga Vai jogar até o final Não, vai jogar até o final Vai jogar até o final O descanso acabou Eu sonhei novamente Rezinha, eu vou deixar você Já deu meia-noite Sério? Uh-huh Tá mais meia-noite? Vou não, de hoje não A partir do mês que vem eu vou todo lado com mais frequência Eu vou sair do trabalho, né? Pra poder focar Então, vamos ver o que vai dar Nossa não, né, velho? A luz Certa a ascensão Deixa, mulher Deixa, deixa Nem se tivesse 10 Moskov aqui, Leandro Nem se tivesse 10 Moskov aqui Carregaria essa nana Nem Mano, os caras ficam aqui 3 horas, velho 3 horas ficaram na minha lane E eles não fizeram nada Sem chance com esses Moskov ver Meu amigo, vai ficar base Beijo, boa live Beijo, beijo Gente, segue o Luiz aí, gente Essa flanela é a Luiz Você esqueceu a roxinha pra combinar com a cor da sua cabeçola Eita Nem todo mundo tem o que merece Gabriel, joga o mid, né, amor? A nana quis pegar a mid Carrega aí, gatinha Carrega aí O moleque não saiu da... O moleque não saiu do mid, velho O moleque não saiu do mid, mano Ele tá trolando porque me subiram Eu falei, vou fazer rotação Aí ela foi lá e pegou bota de rotação E você sabe que quando tem 2 rotações no time O time ganha metade do ouro, né? Não vou pegar outra bota de rotação Pra estragar o farm do ADC ou do Django Então se ela queria rotação, ela falasse Esse pastel é de flango de merda Eu não conheço a jogabilidade, Alexandre Eu não vou chamar não, amigo Eu só jogo com o apoiador, amigo Aqui na minha live Esse pastel é de flango Depois fala que a gente é xenofóbica Olha isso Olha isso Ruizona Xenofóbica é minha Sheila Alexandre, eu só jogo com o apoiador, amigo Vai, amiga, aceita Peraí, eu tô reportando Não deixa eu deixar nada reportar, não, mano Não vamos fazer nada, não Pra que você quer suar o ID? Olha o Noia aqui também Olha o Noia O Noia aqui, meu Deus do céu Fumou quantas noites de vim pra PT, amor? Maconheiro Só olha o ID Nossa, esse moço tá me irritando Já tô irritado Aí você tá irritando Seguindo toda hora pra adicionar, adicionar, adicionar Gente, eu não jogo com seguidores, gente Assim, desse jeito, não, mano Primeiro tem que saber a jogabilidade Depois, se um dia Quem ficou a ficar? Meu Deus do céu Eu tô de montão Olha que lindo Quatro minutos Ai, gente, eu me despeço Quero jogar mais ML, não Tô louco Deixa eu ver o ID do menino aqui Porque senão ele não vai parar de falar do ID dele Trinta e dois Dezessete Cinco, meia, meia Minte e quatro É, na Glória Mítica, amigão Mas não tá tão difícil chegar na Glória, né? Qualquer um pega a Glória, amiga Até eu se pego a Glória Qualquer um pega a Glória Tô com duzentas PT Minha jogabilidade é de milhões Mas não jogo contigo Comigo Tem que mandar no Coraz Nossa, esse top BR vai Tá muito bonito, não tá, gente? Pode falar Na verdade, não é nem top Não é nem top 3 É top 1, gata Top 1, querida Gente, me despeço de vocês aqui Eu ia fazer quatro horas hoje de live? Iria Mas não quero mais Porque tá muito estrova, hein? Não era quatro minutos também aqui pra coisar Um beijo Obrigado aí que acompanhou a live Deixa eu ver se tem alguém pra dar um kiki Beijo Thank you so much Por enquanto não tem ninguém Vou dar a gringa lá na gringa Mãe Não tem ninguém aqui, gente Eu vou dar um ganho aqui nesse menino aqui Ele nunca falou comigo, mas Não, 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 não Gente, vou dar uma gringa mesmo Beijo, gente Fui, obrigado, viu Beijo, gente É, gata Parabéns, amigo Aqui eu topei um BR de quem? É meu De vale E eu acabo lá, viu assim, gente Desculpa a coisa aí I love you I love you, Karate Thank you Thank you Beijos I love you I love you, Karate Beijo Tchau Tchau